O jogo decisivo agora é no próximo sábado contra o Vitória no Barradão em Salvador. O Couto Pereira viveu um domingo de muita emoção. Público total de 39.600 pessoas que lotaram o Alto da Glória e empurraram o time para a vitória. O único gol do time Alviverde saiu somente aos 37 do segundo tempo, em falta batida por Giovani. A bola ainda acertou a trave antes de entrar. Com o gol, Curitiba voltou para a terceira posição com 63 pontos e está apenas um empate de voltada para a elite do futebol brasileiro. Agora tem que subir, não tem mais para onde correr, como dizem. Agora é só ir lá para Salvador e confirmar o acesso. Ainda acho que tem que ter o pé no chão, ainda não dá para a gente ter 100% de certeza que vai subir. Mas acredito que com a força da torcida e com a força de vontade do elenco, a gente vai conseguir esse acesso. Era para ter sido mais fácil, mas acabou complicando, perdeu muitos pontos bobos, que era para ter ganho. E agora no final estamos tendo que se esforçar o máximo para subir, mas acredito que vai dar tudo certo. Outro que venceu no final de semana foi o Atlético, que foi a Belo Horizonte com um belo gol de Vitinho. Já no final do jogo, decretou a vitória do Furacão sobre o Xará Mineiro. Com essa vitória, o Atlético se manteve na quinta posição com 56 pontos e nove jogos de invencibilidade. O Furacão recebe nesta quarta-feira o Grêmio na Arena da Baixada. O Paranaclube sem chances de subir cumpre tabela na última rodada contra o Botafogo de São Paulo, na sexta-feira, às oito horas da noite, diante da torcida da Vila Capanema. Já o Operário, outro clube sem chances de acesso e sem correr risco de rebaixamento, encerra sua participação na Segundona no sábado contra o Figueirense fora de casa. O Londrina, com os resultados finais da rodada e após perder de quatro para o São Bento, acabou rebaixado para a Série C do ano que vem.